E agora nós observamos, nesta cidade, elas se tornam moralmente decaídas. Os pregadores estavam temerosos em dizerem qualquer coisa sobre isto. E porém eles tiveram um pequeno, um sujeitinho subindo para a montanha, estava vindo para dizer-lhes, assim diz o Senhor, limpem esta coisa ou entrarão em cativeiro. E ele viveu para ver os dias de sua profecia cumprida. Ele profetizou nos dias de Jeroboão II, o qual era apenas um exilado, de alguma maneira. Ele favorecia as outras nações. E este simples Amos profetizou e contou-lhes, disse-lhe, o próprio Deus que vocês afirmam servir, ele vos destruirá. E ele destruiu. E se sua voz estivesse aqui hoje em Birmingham, ele falaria a mesma coisa para a igreja. E se sua voz estivesse aqui esta noite no Birmingham, ele afirmaria a mesma coisa para as igrejas. O próprio Deus que vocês alegam servir, lhes destruirá algum dia. Eu não estou falando com essa audiência aqui, essas papas vão ao redor do mundo. Agora, lembrem, isso é verdade. Eu não estou falando a esta audiência aqui. Estas fitas vão ao redor do mundo. Agora, lembrem-se, isto é verdade. Então, nós concluímos, quando ele entrou na cidade, que ele, toda esta coisa, eu queria saber como ele deve ter sentido ao olhar e ver aquela decadência do povo de Deus para a quem ele for enviado. Eu quero saber se nós o receberíamos agora. Se ele entrasse, nós cooperaríamos com ele? Daríamos a ele o melhor de nós? Daríamos a ele nossa atenção? Arrependeríamos se ele dissesse que deveríamos voltar à palavra do Senhor e fazermos da maneira que o Senhor disse para fazermos? Eu gostaria de saber o que nossas irmãs fariam a respeito de seus cabelos curtos? Deixariam elas seus cabelos crescerem normalmente? Se Amoz viesse, ele pregaria isto. E eu estou lhes dizendo isto, porque isto é a palavra do Senhor. Eu quero saber se nossos conselhos que despedem diáconos são casados três ou quatro vezes. E assim por diante, desta maneira, e tentando serem diáconos, eu quero saber se todas estas coisas, eu quero saber o que ele faria ao homem que permite que sua esposa use shorts e saia na rua lá fora e poda o jardim, fora no jardim, quando por lá passam homens, eu quero saber o que ele diria a um homem desse. Ele certamente explodiria isto com tudo aquilo que estivesse nele, pois ele tinha o assim, diz o Senhor, ele nada mais faria exceto isto. Ele os encontrou naquele dia com um caso ruim de enfermidade, amnésia espiritual, e isto é exatamente o que temos hoje. Agora, como é que ele sabia o que ia acontecer? Como saberia Amós? Primeiro, ele era um profeta. E a coisa seguinte, ele sabia pela enfermidade qual era o diagnóstico. E ele sabia quais seriam os resultados. Se um médico olha numa malignidade e vê que aquela malignidade tomou conta, ele sabe que não há nada que resta a não ser a morte. É tudo, a menos que Deus faça algo sobre aquilo. Bem, quando Deus olha uma cidade e olha um povo, olha, você olha numa igreja e olha num povo que está afastado de Deus. Não há nada exceto diagnosticar pecado. E o salário do pecado é a morte. Está morrendo. Os diagnósticos provam o que é isto. Vocês veem, quando o povo se afasta de Deus e não ouve a palavra, não tem mais desejo pela palavra? Então, tem um diagnóstico para isto. A alma que pecar, esta morrerá. A incredulidade te separa de Deus. Isto é exatamente correto. Como ele sabia qual era a doença? Quais os resultados? Quando ele via a enfermidade do pecado na cidade? Agora, esta amnésia, nos disseram que isto é uma, 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 faz com que você fique numa situação em que você não pode identificar a si mesmo. Agora, isto é uma coisa anormal. Isto não acontece muito frequentemente. Porém, as coisas ou as causas são de choque. Isto é para alguém que nem mesmo sabe que eles são. Você encontra isto nas guerras. Às vezes, soldados têm isto. Às vezes, pessoas têm isto. Outra coisa que causa isto é preocupação. Preocupação causará isto. Preocupação não tem nenhuma virtude em si. De forma alguma. Sim, apenas deixe de se preocupar e aceite a fé. Alguém disse, bem, agora, como se você estivesse para ser morto pela manhã, você não se preocuparia? Eu disse, não, não penso assim. Por quê? Eu disse, a preocupação não poderia fazer nada se não me tornar pior. Bem, que bem fará ter fé? Eu disse, ela pode me libertar. E isto é certo, bem. Então, a fé não tem virtude em tudo, mas a fé tem toda a virtude. Acredite. Assim, a preocupação não tem nenhuma virtude em si, de forma alguma, mas a fé tem toda a virtude. Creia!